Aproveite cada segundo que você tem pra louvar e agradecer o nome do nosso Deus. E se você ainda não conhece a Jesus, aproveite esse momento pra passar a conhecer. Porque de repente uma chance igual a essa você pode não ter mais. De conhecer um Deus maravilhoso que nós servimos, que nós amamos servir, que nós louvamos. Um Deus que nós nos alegramos em estar na presença dele. E o desejo do nosso coração é nascer do Espírito Santo do Senhor. É matar a nossa carne. Fazer a vontade do Senhor. Que a nossa vida seja a tua vida, Senhor. Em nome de Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu Espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne. Fazer a tua vontade. Fazer a tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Fazer a tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Jesus, declare isso. Uma chance igual a essa. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu Espírito. Assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Jesus, eu quero matar minha carne. Fazer a tua vontade, Senhor. Fazer a tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero nascer do meu Espírito. Eu quero nascer do teu Espírito. Que a minha vida seja a Tua vida, Jesus Aleluia! Que a minha vida seja a Tua vida, Senhor Nós queremos viver pra Ti, ó Deus Aleluia! Quero viver pra Ti, Senhor Declare, eu quero nascer Eu quero nascer no Teu Espírito Eu quero matar minha carne Fazer Tua vontade, Doce Espírito Que a minha vida seja a Tua vida, Jesus Eu quero nascer no Teu Espírito Eu quero matar minha carne Fazer Tua vontade, Doce Espírito Que a minha vida seja a Tua vida Que a minha vida seja a Tua vida Que a minha vida seja a Tua vida Jesus Seja a Tua vida, Senhor Vive em mim, Deus Jesus Aleluia, você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia Aleluia